A Marco Polo realizou de maneira inédita no Brasil o primeiro crash teste traseiro de um ônibus elétrico. Vamos acompanhar como esse teste foi realizado uma iniciativa pioneira da Marco Polo. Nós estamos aqui mais uma vez no campo de provas para mais um teste muito importante da Marco Polo. Não é um teste normativo. A gente não precisa ter esse critério para ser o carro homologado no Brasil. Mas é um teste que a gente fez questão de fazer. Marco Polo, além de atender a norma, a gente vai além. A gente fala que a Marco Polo é o ônibus mais seguro do Brasil, a gente não está brincando. Ele já rodou o equivalente a 16 anos de aplicação, então é o nosso veículo de durabilidade. Nós temos ali as quatro baterias na parte traseira do carro. E vários clientes nos perguntam, mas no caso de um acidente, como é que fica a bateria, como é que fica a segurança do carro? Esse saio visa reproduzir, então, um acidente de colisão traseira. Na parte inferior do ativo, posicionado, então ele vai estar calçado e também freado. Na parte superior da rampa, a gente terá o veículo SUV, 100% descentralizada, com a frente do veículo e a traseira do ativo, a uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora. O resultado foi excelente. Ele comprovou tudo aquilo que a gente pôde fazer nas simulações virtuais. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul teve a honra e o privilégio de participar de um evento tão importante como este. A guarnição hoje, então, fez o atendimento da vítima que estava sentada no banco traseiro. A vítima não apresentava nenhuma lesão aparente. Vocês podem verificar que nenhum dano foi gerado às baterias. Com essa solução nossa, da proteção traseira, ela garante a total segurança dos passageiros e a preservação da integridade desses componentes. A empresa está olhando para si mesma e ser cada vez melhor. A gente vai entregar algo diferente para o mercado. Cada vez mais superior em termos de performance, segurança e confiabilidade. Os resultados demonstraram que a estrutura do modelo excede as normas de segurança, sem danos às baterias e garantindo assim a proteção total dos ocupantes. Com uma engenharia que absorve a energia do impacto, o veículo estabelece um novo padrão de segurança no transporte urbano. Com uma engenharia que absorve a energia de segurança no transporte urbano. Com uma engenharia que absorve a energia de segurança no transporte urbano.